Olá galera do Graça Music na TV, eu sou o Samuel Rodrigues e mais uma vez estou aqui neste programa, dessa vez cobrindo a live session da Catarina Santos, a nossa grande cantora da Graça Music. Pois é, vou mostrar tudo que vai acontecer aqui pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar no negócio aqui. Tchau, tchau. E quando eu fecho o quarto pra te encontrar, não vejo mais a hora, não vejo lugar... Melhorou, eu senti mais leve. Pois é pessoal, estamos aqui agora com ela, Catarina Santos, né cara? Olha só, Catarina, me fala, olha só, pessoal, tá todo mundo aqui aflito, querendo muito saber. O que que tá acontecendo aqui, né? Você vai gravar o que aqui hoje? Você tá fazendo qual canção, me fala. Ó, a gente tem três canções aí bem legais que a gente vai começar a gravar hoje e é a tua presença, a música Aleluia e a música Todas as Coisas. E são canções bem, bem legais mesmo, que eu sei que o Senhor irá ministrar na sua vida, assim como Ele tem ministrado nas nossas vidas também. Se nós não desistimos, se estamos aqui até agora, é porque há um sentido. E esse sentido se chama Jesus, é o Senhor. Tudo isso é pra Ti, Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia 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 Ó, a gente notou também que você se emocionou muito quando entrou aqui. O que que significou pra você? Por que que te... Onde te tocou? Cara, estão me escondendo nesse cenário, ó. Eu fiquei ansiosa, esperando, me arrumei, maquiei, fiz tudo. E foi a última vez isso aqui, essa coisa linda aqui. Ah, cara, ver isso tudo aqui é ver o cuidado de Deus. É ver, tipo, Deus cuidando da gente realmente. Tudo isso aqui eu vejo o cuidado do Senhor. Caiu a ficha assim, é, chegou, é agora, vamos lá. É isso que eu tenho pra você. E Deus, Ele é incrível, incrível. É por isso que eu me emocionei, porque as promessas, vendo as promessas do Senhor se cumprindo. E toda a glória seja dada ao Senhor por isso. Então deixa um rápido recado pra galera que te acompanha, tanto no YouTube, quanto agora na televisão. Todo mundo tava esperando muito esse momento e tá chegando, tá todo mundo muito feliz aqui nesse seu live session. Gente, muita coisa boa pra você. Ó, fique ligado em tudo. Todas as plataformas digitais do YouTube acompanhem esse trabalho que foi feito com muito carinho, muito inspirador, com muita oração pra o seu coração, pra sua vida. E eu vou dar mais uma volta por aqui e já estamos finalizando esse negócio bonito aqui, viu? Acabou! Gente, a gravação foi top demais, foi tudo lindo, emocionante, a gente pulou, a gente gritou, a gente cantou, a gente loucou, enfim, foi muito bom. Não, o LED agora é só pra mim.